Ano novo, vida nova, beleza renovada, mas se tá precisando de um toque a mais, não pensa duas vezes, vem pro Magazine dos Cosméticos porque aqui sim gente, a loja é assim ó, diversificada, com muitas marcas de produtos maravilhosos pra sua pele, pro seu cabelo, pras unhas tudo você vai encontrar aqui no Magazine dos Cosméticos com muita variedade, tem também forma de pagamento especial aceita todos os cartões, tem móveis pro seu salão de beleza, tem produtos pro salão de beleza, tem pra masculino, tem pra feminino enfim, a loja é diversificada e vai atender você em tudo que você precisa, tá? Três endereços, João Paulo, Cidade Operária e Maio Bom. Magazine dos Cosméticos, vem!